Aleluia! 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 A igraça não me encomo, me encomo. Eterna é a sua misericórdia. A casa de maré, o amor, o diga. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. A mão direita, o Senhor, me encomo. A mão direita, o Senhor, me encomo. A mão direita, o Senhor, me encomo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha ter que ser como um novo mundo, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.